Segundo o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o senador Esperidão Amin disse que a Polícia Federal recomendou ao Tribunal Superior Eleitoral a adoção do voto auditável, além da transparência para a Agência Brasileira de Inteligência de tarefas executadas por empresas terceirizadas contratadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. As informações constam em relatório obtido por Amin. Os dados foram divulgados em sessão sobre apuração e a totalização dos votos nas eleições. Na segunda-feira, dia 27 de setembro, conforme o parlamentar, o documento da Polícia Federal tem 14 recomendações e chegou ao Tribunal Superior Eleitoral em outubro de 2018, quatro meses depois de uma liminar do Superior Tribunal Federal tornar-se em efeito um artigo da reforma eleitoral. Lei nº 13.165, de 2015, que previa a impressão do comprovante do voto. Assinado por três períodos da Polícia Federal, o texto recomenda que sejam evidados todos os esforços para que possa existir o voto impresso para fins de auditoria. Assinado por três períodos da Polícia Federal, o texto recomenda que sejam evidados todos os esforços para fins de auditoria. Assinado por três períodos da Polícia Federal, o texto recomenda que sejam evidados todos os esforços para fins de auditoria. Assinado por três períodos da Polícia Federal, o texto recomenda que sejam evidados todos os esforços para fins de auditoria. Assinado por três períodos da Polícia Federal, o texto recomenda que sejam evidados todos os esforços para fins de auditoria.